Música Um chute bloqueado ainda O homem é o homem Vem pra corrida Música 500, na verdade, vem a linda Música 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 Nessa cidade fez a Deus, vai na segunda descida, está a defesa, vai na segunda defesa, vai na segunda defesa. Tem praia correndo, está a defesa, vai na segunda defesa, vai na segunda defesa. Caiu o Matheus, o snap, o chute. O Sandro, o chute. Tem praia correndo, tem praia correndo, tem praia correndo. Tem praia correndo, tem praia correndo.